E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora continuando com a nossa sériezinha maravilhosa de Planet Suisse Se vocês, senhores, gostam dessa série, por favor, deixem aí seu like, tá? Isso é muito importante, não esqueçam também de se inscrever no canal, divulgar para os seus amigos que estão vendo demais mesmo aqui no canal E senhores, é o seguinte, estamos aqui depois do último episódio que a gente começou a fazer várias pesquisas A gente qualificou basicamente quase todos os nossos funcionários no máximo E enfim, o nosso zoológico nunca esteve tão bem quanto antes e agora, senhor, aliás, quanto agora, né? E dando uma olhada aqui, nesse episódio eu decidi que eu vou tentar melhorar a avaliação do nosso querido e maravilhoso zoológico Porque apesar dele realmente estar saudável financeiramente, a gente ter animais que estão com bem-estar muito bom, os habitats estão adequados Enfim, tudo está se desenvolvendo muito bem, a gente ainda não tem uma avaliação muito boa A avaliação do nosso zoológico é de duas estrelas e um pouquinho da terceira Então não está nem na metade Mas se você for dar uma olhada, as coisas que estão derrubando a nossa avaliação é principalmente conservação Que eu vou falar a verdade para vocês, eu não faço a menor ideia do que que seja Talvez essa parte de conservação é algo que não está tendo na beta ainda E que provavelmente vai estar mais relacionado à conservação do local onde você está construindo o seu zoológico Então se você pegar um mapa, provavelmente a quantidade de coisa que você vai conservar da flora e fauna ali e tudo mais Da parte geográfica também e tal do mapa Eu acho que vai contar na conservação, eu imagino Então eu não vejo como aumentar a conservação no nosso caso Até porque esse mapa não tem nada, só tem umas árvores do nada assim E enfim, educação a gente começou a aumentar um pouco com as pesquisas e a gente vai aumentando um pouco mais também Enfim, o que dá para fazer com educação basicamente eu já fiz Que é colocar caixinhas de som e tal, colocar aqueles painéis de educação Colocar os painéis em cada habitat para mostrar as informações e tudo mais Ambientação perfeito, o máximo possível também A gente fez uma decoração top E animais 3 estrelas que vai ir melhorando com o tempo que a gente está fazendo as pesquisas Agora, a satisfação dos visitantes tem como melhorar bastante Por quê? Porque se você for ver, eu não vou pagar tudo isso para usar o bloco de banheiros Cara, eles não estão usando banheiro, tá? É algo que desde o início da série eu não reparei E agora que eu fui ver que eles, nenhum carinha Nenhuma pessoa usou banheiro desde o início desse zoológico Porque eles estão achando que está muito caro Então a gente vai diminuir o preço do zoológico Aliás, o preço do zoológico não, né? O preço do banheiro e vai colocar 50 centavos, tá? Esse preço vai ser um preço sincronizado E aí a gente vai ver se... Aí ó, agora a galera já está começando a ir para o banheiro, tá vendo? E isso deve melhorar um pouco... um pouco não, deve melhorar bastante a avaliação da galera Inclusive até meu dinheiro, tá? Que deve começar a gerar um pouco de renda aí Com a galera começando a pagar 50 centavos cada um para usar o banheiro e tudo mais, né? Mano, vocês têm noção disso? Desde o início do zoológico ninguém usou banheiro nesse zoológico Mano, a galera... Mano, é por isso que está tão verdejante esse zoológico A galera está regando as plantinhas Mas enfim, se a gente for olhar em outras coisas Por exemplo, que sede Provavelmente está relacionado às filas gigantes da galera Que... enfim, né? Esses dois aqui estão juntos, né? Que está falando que tem gente demais E está falando que sede porque não está conseguindo comprar coisa para beber Justamente na loja que eles estão falando que está muito cheio Então o ideal seria a gente construir uma terceira praça de alimentação Porque a gente já tem uma aqui, né? Ela já está funcionando e tudo mais A gente tem uma central, né? Que, enfim, não tem como mudar muita coisa em relação a isso Mas tem como descentralizar o povo e mandar um pouco para cá, certo? Então a gente poderia construir uma outra... Uma outra pracinha de alimentação pequena Mais ou menos por aqui, sim, certo? Sem muitos problemas Isso já ia ajudar a distribuir a galera Vai me dar mais dinheiro E além disso também aumenta o movimento nessa região aqui Que inclusive tem um habitat muito foda do leão E além disso, obviamente, continua fazendo as pesquisas e tudo mais Está de boa Outra coisa também Pretendo nesse episódio construir o bagulho do Mandril O habitat do Mandril Olha, ficou pronta aqui as pesquisas do javali e da tartaruga Mas, enfim Vou construir agora, então A nossa pracinha de alimentação Ela vai ficar aqui, tá? Nessa região Eu vou planejar aqui para ver como eu vou fazer ela Mas eu acho que vai dar para fazer um negocinho da hora aqui Mas não pretendo fazer nada muito grande Não vai ser uma praça de alimentação tão grande quanto essa Vai ser basicamente um banheirinho muito simples Uma água de comida Um negócio de bebida E fechou Talvez um centro de informações Que inclusive no último episódio eu não cheguei a falar, eu acho Mas eu coloquei um centro de informações aqui também, tá? Só para, né? Galera, tá perdida? Compre um mapinha E aí você vai se encontrar Vamos lá, então Vamos começar essa parada aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ok, senhores, seguinte, terminei aqui então, tá, a, o nosso novo, nossa nova praça de alimentação, e a galera já tá usando já, tá, isso já vai ajudar bastante na distribuição, que nem eu falei pra vocês, né, da galera e tal, foi bem simples mesmo, eu só fiz um arcozinho aqui e tal, coloquei um banheirão aqui, coloquei uma lojinha de bebida aqui e outra aqui, coloquei umas árvorezinhas, banquinho e tal, lixo e tudo mais, pra galera sentada, aquela comidinha tranquila e tudo mais, e enfim, né, ficou legalzinho, dá pra melhorar algumas coisas, coloquei os postes também e tal, mas ficou da hora, tá, se eu tivesse tempo, infelizmente, a Betis tá acabando, né, Eu ia colocar umas decoraçãozinhas de matinho e tal, né, aqui, que nem eu fiz aqui, né, decora um pouco melhor aqui as estruturas, mas enfim, é, além disso também decorei um pouquinho aqui, e a gente desbloqueou muita pesquisa, não só isso, mas se a gente for olhar agora aqui a avaliação da galera, né, dos visitantes, vocês podem ver que tá tudo no verdinho, melhorou bastante a sede, banheiro e tudo mais, Primeira coisa, zoológico é incrível, tamo no caminho certo, hein, os ingressos comuns do zoológico tão no preço muito bom, o calor está de rachar, isso aqui tem como melhorar colocando um refrigerador, mas eu tenho que espalhar refrigerador pra tudo quanto é canto no zoológico, tá, não é uma parada que diminui a opinião deles em relação ao zoológico, mas não ajuda também, né, Mas enfim, isso ia ter um custo absurdamente grande de dinheiro, é uma parada muito complexa, né, galera, você colocar um bagulho de refrigeração no zoológico inteiro, é possível, é, mas é bem complicado, o ideal seria você, por exemplo, colocar a refrigeração, sei lá, perto dos lugares onde tem mais gente, né, acho que isso é uma boa opção, 24% das pessoas estão falando que o calor é de rachar, Se eu vier aqui na parte de habitat, colocar um refrigerador, tá, em todos os pontos que tem mais movimentação, como por exemplo, aqui e aqui, né, e também no outro, que é esse aqui, ó, que é esse outro, é, na verdade aqui já tá meio que tendo já, né, um movimento aqui já, a galera aqui já deve tá mais tranquila, Mas se eu colocar isso aí, provavelmente já deve melhorar, aí ó, aí eu tenho como colocar 20 graus, tá ligado, já coloco aqui pra 20 graus, já boto o alcance máximo, E o bom é isso, né, pelo menos a temperatura não vai ser tão baixa assim, né, não precisa ser tão baixa, então eu posso, provavelmente eu posso aumentar bastante a área, sem ter um custo tão grande de energia, mas ainda tem, né, provavelmente ainda o custo vai ser bem grande, ó, ainda, na verdade o custo de energia aqui não tá falando nada aqui, né, tá zero, Mas se você for olhar aqui em unidades de energia, 220, né, enquanto se eu fosse botar, por exemplo, 0 graus, é 460, enfim, realmente não é tão grande o consumo quanto eu imaginava, Mas ainda é grande, isso já deve começar a melhorar bastante aqui o calor, tá, a relação do calor, pelo menos ali nas praças de alimentação, tá refrescado, Mas, inclusive isso talvez até mesmo esteja associado à sede, não sei, talvez o calor esteja associado à sede, por isso que eles tão reclamando tanto da sede, Pode ser, mas pelo menos agora eles já não tão reclamando tanto assim da sede e também das lojas lotadas, mas ainda tá um pouquinho, Mas enfim, a educação tem 17%, veio melhorando bastante e as pesquisas foram ficando prontas, né, galera, a gente fez bastante pesquisa aqui Pros javalis e bastante pesquisa também, inclusive tem um bloco de beijo que tá falando que tá inacessível, mas ele na verdade tá acessível sim, tá, O jogo tá maluco, porque o galera tá até entrando aqui, pra variar, o jogo sempre dá uns avisos que não tem nada a ver, velho, sempre assim, Mas enfim, eu vou colocar então aqui as paradas pro javali e também pro outro animal que eu tô fazendo pesquisa aqui nesse exato momento, Que é a tartaruga, exatamente, tartaruga e javali, e eu já vou começar a fazer pesquisa pro leão, mesmo que o leão a gente não tenha fêmea, né, Pra fazer ali filhotinhos e tudo mais, eu ainda assim vou fazer algumas coisas relacionadas a ele, e antilocapra também, tá, Vou começar a pesquisar aqui sobre antilocapra, antilocapra já dá pra ter filhotinho, e falando de filhotinho, vamos dar uma olhada pra ver se a gente teve algum filhote, né, Eu acho que o mais importante aí, o que eu estou almejando é isso, e não, até o momento, nada, né, O Mabeco, inclusive, é uma parada que eu devia tá ficando de olho, porque, cara, Mabeco é uma... eles são... eles dão muita cria, tá, eles dão muita cria, de verdade, eles dão cria pra caramba, Talvez eu pudesse colocar um crocodilo, algo do tipo, mas o problema é que eu não tenho esses créditos de conservação, E é justamente por isso que eu tô precisando dos filhotinhos, mas eu vou colocar aqui, então, os brinquedão do javali, e do... da tartaruga, vamos ver como é que vai ficar. Bem, senhores, voltei, e... eu nem fiz time-lapse nem nada, porque eu só coloquei as caixinhas aqui, tá, coloquei aqui os bagulho, então, pra dar enriquecimento, Isso melhorou o bem-estar deles, obviamente, e as coisas já estão começando a melhorar, as tartarugas tão brigando, mano, vocês acreditam nisso? Uma coisa que eu não mostrei pra vocês aqui, é que os bichos, quando eles brigam, eles ficam com ferimentos permanentes, tá, cicatrizes, Ficam pra sempre, é um negócio muito louco, cara, mas olha que bonitinha essas tartaruginhas, oh, meu Deus do céu, O enriquecimento delas tá muito boa, tá, eles tão com um bem-estar absurdamente bom, então, tipo, tá todo mundo feliz, todo mundo daquele jeito, E, enfim, inclusive eles já terminaram aqui a pesquisa, provavelmente do leão, imagino, deixa eu ver, não, da antilocapa, maravilha, também é muito bom. Mas, enfim, senhores, além disso, eu fiz uma coisa que vocês vão ver aqui, que dá pra ver de cara, 37 graus você tá fazendo aqui agora, E olha o que eu fiz, vocês tão observando aqui os caminhos mais movimentados do nosso zoológico, eu coloquei refrigeradores? Pois é, eu meio que ignorei totalmente o custo de energia, eu vi que, na verdade, nem era tão alto assim, E lotei de refrigerador pra tudo quanto é canto pra tentar melhorar ali, né, a temperatura dos visitantes, e melhorou, tá, Saiu de 27% a galera reclamando do calor pra 16%, então, maravilha, e tá diminuindo, né, então, beleza, isso é bom, isso aumenta a avaliação e tudo mais, Traz mais gente, dá mais dinheiro, aumenta a avaliação, muito bom, no total a gente teve 12 mil visitantes até o momento, Cara, o que é bastante gente, né, na real, bastante gente mesmo, e inclusive dá pra ver a média de gasto da galera com tudo, O mais louco é que a média de gasto com bebida deles é menor do que a de comida, apesar deles estarem reclamando muito de sede, né, o tempo inteiro, E pra falar a real, um dos gargalos pras nossas lojas, todas, na verdade, eu acho que era a falta de vendedores, Então, o que eu fiz foi contratar mais um monte de vendedor, porque o que que acontece? No jogo, ele sempre tenta deixar uma proporção de um vendedor pra uma loja, só que essa proporção é muito falha, Porque quando o vendedor, ele sai da loja pra descansar, é, a loja fica sem ninguém, e ela para, literalmente, Até o cara descansar, ir lá, voltar, não sei o que e tal, a loja fica totalmente parada, Então, o que eu fiz, o que eu sempre faço é tentar deixar, tentar deixar pelo menos uma proporção de dois vendedores por loja, tá, Porque aí sempre vai ter um reserva, o maluco pode ir lá de boa, descansar tranquilamente, que tá suave, Eu tô aumentando o salário dos vendedores aqui por 430, que é o salário que eles exigem no nível máximo, Porque a minha intenção é justamente deixar eles tudo no nível máximo, porque aí eu não preciso mais me preocupar em aumentar o salário deles, tá, Podia até compadonizar esse salário, acho que seria mais legal, mas, enfim, tirando isso, o resto dos nossos salários são tudo no nível máximo, Então tá bem suave, além disso também eu terminei mais uma pesquisa de barreiras, o que liberou aqui pra gente, Deixa eu ver, tem a tela de aço, a tela de aço, se bem que a tela de aço eu já tinha, né, Mas eu não sei, eu não sei o que liberou pra mim, pra falar bem a verdade pra vocês, tá, Eu não sei, não liberou muita coisa aqui não, né, apesar de eu realmente ter feito ali mais uma pesquisa, Inclusive, na verdade, eu vou até vir aqui já, ver qual é que é a dessa pesquisa de barreira que não me liberou nada, Inclusive, eu vou fazer mais pesquisa de barreira, tá, Correntes, postes de aço, liberou poste de aço, cara, o que que é isso, corrente, poste de aço, Não sei, vou falar a verdade pra vocês, eu não tô vendo nada aqui não, poste de aço, tem, tem ela de corrente, Talvez seja isso, né, ou tela de aço, acho que é a tela de aço, pra falar a verdade pra vocês, tá, Tenho quase certeza que é isso, mas, enfim, não chega a ser um problema, a gente não precisa de mudar nada aqui por enquanto, né, E tá tendo falhas no tratamento de água, de vários negócios de tratamento de água, Mano, literalmente todos os negócios de tratamento de água deram um problema ao mesmo tempo, incrível, né, Mas vamos lá então, galera, próximo objetivo nosso aqui é fazer um habitat pro Mabeko, tá, Que é o nosso macacão muito louco, Lassapeca, né, o Orangotango bundudo lá, Basicamente, até um momento a gente não fez nenhum habitat pra esse tipo de animal, E ele é diferente, tá, ele é um pouco diferente e existe um motivo, porque ele exige área escalável, tá, Aí que tá a parada, quando você vai ver aqui o Mabeko, o Mabeko é Mandril, né, É, a gente pode ver aqui que ele vai precisar de área escalável, tá vendo, ele precisa de 40 metros quadrados de área escalável, E isso quer dizer então que a gente tem que construir bagulho pra ele ficar brincando mesmo lá dentro, tá, As casinhas da árvore, uns bagulhos assim, pra ele ficar lá, é, subindo, E não só isso, a gente também tem que preocupar com, é, a fuga dele, porque ele pode fugir, tá, Ele pode escalar as paredes e literalmente fugir, então a gente tem que fazer paredes não escaláveis, tá, A gente tem que colocar as paradas anti-escalada, que nem tá falando aqui, ó, Se não ele vai fugir, mas tirando isso ele é muito simples, né, ele aguenta a temperatura aqui tranquilo, 400 metros quadrados, não é um habitat muito grande, e pra falar a verdade pra vocês, Eu vou colocar esse Mandril justamente aqui, ó, nessa regiãozinha aqui que vocês estão vendo, Que eu vou colocar ele, tá, é, inclusive na verdade no final das contas eu pensei que eu ia colocar Uma, uma praça de alimentação nessa região aqui e acabei colocando aqui, E vocês podem ver que as pessoas agora no nosso zoológico estão bem espalhadas, né, Já não tá aquelas filas gigantes aqui, apesar de que tem uma fila gigantesca aqui, Pra falar a verdade pra vocês, se eu fosse planejar de novo a nossa praça de alimentação, O que eu faria é fazer tipo meio que umas mini filas, né, Que nem inclusive eu fiz aqui, ó, deixar um espaço entre a loja e o passeio principal, Pra galera não ficar interferindo na mobilidade dos outros, Porque aqui eu fiz grudadão, então quando o cara vai passar do lado daqui pra cá, Ele tem que passar no meio da galera que tá na fila, fica um negócio meio zoado, né, Mas enfim, eles inclusive reclamam disso, mas a avaliação dos visitantes em relação ao zoológico melhorou, tá, Melhorou bastante, apesar de que o problema na verdade aqui tá em relação à sede, Que eu ainda, pra falar a verdade pra vocês, eu tô afim de quase socar 50 mil lojinhas de bebida, Botando com tecante já era, né, mas eu sei que não vai adiantar nada, Porque aí tem que acompanhar o número de vizendedores e tudo mais, Inclusive mais uma pesquisa internet ficou pronta, provavelmente é a do leão, Daqui a pouquinho eu vou mexer neles, mas vamos lá então, Vamos começar a fazer o habitat do Andril, e vamos ver como que vai ficar, O habitat dele vai ser de madeira, tá, eu acho que combina bastante, Vamos lá então, vamos começar. Música 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 Ok, senhores, é o seguinte, completei aqui então, tá, o habitat do Andril, E ficou legalzinho, cara, ficou bem da hora, e eu comecei também a fazer aquela ideia que eu falei pra vocês, De ter um rio que abastece todos os habitats, né, Inclusive na verdade esse rio aqui por algum motivo ele tá bem poluído, tá, É, pelo que eu tô observando pelo menos, né, Talvez seja pelo fato de eu ter voltado com a água dele agora, Mas enfim, ele já tá limpando já, pelo que eu tô vendo aqui, De qualquer forma o que que acontece, É, eu puxei aqui então, né, um riachinho pequenininho aqui, Uma pinguelinha aqui, fiz até uma pontinha aqui, Trazendo os mabecos pra cá, tá, Inclusive a galera, se eles esticarem a pescoça aqui, Eu acho que eles conseguem ver os mabecos daqui também, né, Por causa do, da barreira que tá meio zoada aqui, Na verdade essa barreira, ela não devia, é, ficar assim, O ideal mesmo da barreira era ficar reta mesmo, tá, Ela não devia tá desse jeito, pra falar bem a real, Mas eu vou arrumar aqui agora, ó, já coloca ela assim, Maravilha, mano, aí ó, já fica reta, Fica menos estranho, Porque infelizmente quando você passa, né, Dentro do riachinho, a barreira dá essa quebra, E outra coisa, vocês podem ver que a barreira, Apesar de madeira, ela é escalável, Mas eu coloquei a anti-escalada, tá, Que é essa barra de ferro, Então quando você clica na, 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 Inclusive tem dois alertas de mandril aqui falando alguma coisa, Eu não sei o que que tá acontecendo, Mas enfim, quando você clica na barreira aqui, ó, Você consegue colocar, Esse esquema aqui de anti-escalada, tá vendo, Você pode escolher do lado de cá, ou do lado de lá, Ou dos dois lados, Mas no caso eu só escolhi de um lado mesmo, Que é o lado de dentro, né, Do lado de fora ninguém vai escalar, imagino eu, O vidro não é escalável, né, Não tem como você escalar vidro, É liso, e, enfim, né, Daqui então, a gente tem algumas árvores, É bem, bastante árvore mesmo, Isso porque na verdade, Inclusive por algum motivo o mandril meu ficou empacotado ali, Isso porque na verdade, galera, O que acontece, É que eles precisam de área escalável, Que nem a gente viu, Então eu fiz algumas árvores, E não só isso, Vocês podem ver que eu fiz meio que uma casa na árvore, Entre aspas, pra eles aqui, Com alguns suportes de madeira, Pra aumentar a área escalável, E funcionou, Deu certinho, Eles tem água então aqui do rio, Eles tem um irrigador, Uma coisa interessante de falar também, É que um item de enriquecimento de uma espécie, Pode servir em outra, Então tanto o irrigador, Quanto a bolinha, Que eu também coloquei aqui, ó, Inclusive por algum motivo o negócio de bolinha tá futuando aqui, Vou deixar mais no chão, Mas enfim, É, Eu já tinha destravado antes, né, Com outras espécies, Se não me engano o lobo usa o irrigador, E a bolinha foi, Eu acho que já vali, Então eu acabei colocando os enriquecimentos pra eles, Né, Que já melhorou, Eles só não tem enriquecimento com alimento, Enriquecimento com alimento costuma ser um negócio mais nichado na espécie, Já brinquedo vale pra várias espécies diferentes, né, E também, Obviamente a gente colocou aqui, Dois painéis de observação, Eu não coloquei um painel de observação virado, Pra essa estrutura principal aqui, Porque eu não quero gerar um movimento muito grande nessa via, Porque mais pro futuro eu imagino que vai ter muito movimento, tá, Então é o seguinte, Eu acho que, Né, Temos aí agora os macaquinhos, Sendo assim, Cara, A gente explorou quase todos os tipos de animais, né, E suas demandas aqui no jogo, Pra falar bem a verdade, A única coisa que eu não, Não, Não explorei muito foi o terrário, Mas o que que acontece, O terrário é muito simples, Tá, Galera, O terrário chega a ser banal, É literalmente, Só você colocar um bagulho ali, Já era, Inclusive, Na verdade, O, Eu acho que, Ó, Os meus terrários, Um terrário morreu, Esse aqui morreu também, Esse aqui não morreu, A aranha ainda continua aqui, E esse aqui também tá aqui, né, A cobra de boia lá, Mas tanto o meu escorpião, Quanto o sapinho aqui, Ó, Eles morreram, Tá vazio, Tá vendo, Enfim, Eu teria que comprar outro pra colocar ali, Mas o terrário é realmente muito simples, Tá, É banal, É só você construir lá, Justar a temperatura e umidade lá do terrário, Já era, né, Não precisa de fazer mais nada, Realmente é um negócio muito simples, Mas, E por algum motivo, Os animais continuam sendo encaixotados, Sem o menor, Menor cabimento, Tá, Eu não sei por que diacho está acontecendo, Mas está acontecendo, Ah, E inclusive, Se a gente for olhar aqui nos animais, Vamos dar uma olhada aqui, Tivemos filhotinhos? Não, Não tivemos filhotinhos, Até o momento, Olha o seu aqui triste, Né, Tem alguns bichos mais, Mais novos aqui, Mas nada muito absurdo, Aí ó, Continua tendo mais um carinha aqui, Que está empacotado, Cara, A água não entrou aqui dentro, Galera, Putz, Eu já sei, Mano, É porque, Ah, Deve ser por causa disso, Mano, Que deu essa empacotada, Deu essa bugada, Meio leve aí, Porque, Que que acontece, A gente meio que, Né, Acabou, Tirando a água do rio, E aqui, Ele tem um bloqueio, Né, Com a parede aqui no rio, É meio foda, Podia ter como criar uma parada, Pra meio que, Você, Poder passar o rio de baixo, Né, Do, Do negócio, Mano, Seria muito legal, Se isso pudesse ser feito, Mas não tem como, Né, É meio triste, Na real, Mas, Fazer o que, Né, É a vida, De qualquer forma, É, A água, Quando você coloca, Ela já vem poluída, Né, Incrível, Ela já começa poluída, Olha pra você ver, Ela já começa meio turva, Depois vai melhorando, De qualquer forma, Então, Deixa aí, Tá de boa, É, E eu vou encerrar esse vídeo, E essa série, Por aqui, Galera, Tá, É, Porque, Hoje, O dia que eu estou jogando, Dia 8, É o último dia, Da beta, Tá, Então, Ela tá acabando hoje, E cara, Eu tô felizasso, Com o zoológico, Que a gente fez aqui, Obviamente, Que eu fui aprendendo bastante, Durante o, O, A gameplay, É, Eu acho que eu tô, Até muito mais bem preparado, Pra começar um novo zoológico, Principalmente, Essa ideia, De, Fazer um rio, E distribuir o rio, Pelo zoológico, Fazendo alguns lagos, E algumas, É, Algum, Algum, Algum separações, Né, Pra você alimentar, Os habitats, Mano, Eu achei essa ideia fenomenal, E com certeza, Eu vou aplicar essa ideia, No próximo, É, Zoológico nosso, Cara, De verdade, E abusar um pouco mais, Do esquema de terraformação, É, A parte de, De vegetação, Cara, O jogo, Ele é muito bonito, Então, Coopera demais, Né, Pra você colocar uma vegetação densa, E o negócio, Fica bonito mesmo, Cara, Você vê assim, Você fala, Caramba, Velho, Fica bonitão, Essa parada, De colocar também, A, As florzinhas, Aqui do lado, Pra disfarçar essas bordas aqui, Que as vezes fica meio zoado, Também é maravilhoso, Funciona muito bem, Gostei demais de fazer nesse estilo aí, As praças de alimentação, E tudo mais, Então, Cara, Realmente foi, 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 Foi uma experiência boa, Tá, Eu ter julgado a beta, E a beta, Apesar de seus problemas, E tem problemas, A gente viu vários bugzinhos, Tipo, Essas bagas de ser encaixotado o tempo inteiro, É, Do início, Os tratadores estavam meio bugados, Apesar de que eu também evoluí os tratadores, Por isso que a eficiência deles aumentaram, Mas também, Nas primeiras versões da beta, Né, Que eles tiveram três atualizações durante essa beta, Eles foram melhorando, Tá, O, O jeito que os seus funcionários respondem, Mas eu ainda acho que a parte de loja, Por exemplo, Tá meio confusa, E, Eu consegui melhorar um pouco a satisfação, Inclusive, O relatório de inspeção saiu com quatro estrelas, Tá, É, Só que eu ainda acho que a parte de loja tá meio, Sei lá, Meio zoado, Cara, Demora demais pros atendentes atenderem a galera, Eu tô com três lojinhas de bebida, Tudo bem que eu tô com mil e quinhentos visitantes, Né, Não é pouca coisa, Mas, Enfim, Mesmo assim, Tá com uma fila enorme o tempo inteiro em todas, Né, É, Se você for pensar, Então, Num zoológico desse tamanho, Eu teria que ter, Sei lá, Seis praças de alimentação, É um negócio meio descabido, Né, Mas, Enfim, É, De qualquer forma, Isso é coisas que, Eles devem ir poluindo com o tempo, E mesmo assim, Não polir, Eu não acho que seja um entrave absurdo, Dá pra ir adaptando essas paradas, Né, Essas mecânicas do jogo mais pra frente, É, Pros planejamentos dos próximos zoológicos que eu for fazer, E, Enfim, Cara, Eu não acho que vai dar pra gente continuar nesse zoológico aqui, Por isso que eu já tô falando nas ideias de começar um novo, Porque, Geralmente nesses jogos, A beta, Né, Eles escolhem totalmente, Até porque, Só existe um único mapa, Na beta dos ultaios do momento, Que é esse mapa de pradaria todo plano, Né, Com algumas arvorezinhas e tudo mais, E provavelmente, Quando eles lançarem o jogo, Vai ter vários mapas com relevos diferentes e tudo mais, E isso vai ser bacana demais de ser explorado, Tá, Pra gente explorar, É, Outros tipos de bioma, Né, Talvez pegar uma região fria, Por exemplo, Imagina só, Onde, Ao invés de eu tentar resfriar, Os locais onde a galera passa, Né, Que nem eu fiz aqui, Que inclusive foi um sucesso, Eu tenho que esquentar, Mano, Tenho que gastar dinheiro pra esquentar, Imagina que doideira, Mas, Enfim, Essas são coisas aí, Possibilidades que eu tô imaginando pro futuro, Mas que, Cara, Eu acho que esse jogo tem de tudo, Pra ser o melhor, Eu digo o melhor mesmo, Tá, Jogo Tycoon, Da série Tycoon, Dessa série, Né, De jogos Tycoon mesmo, Assim, Gerenciamento e tudo mais, Que já foi feito, Tá, De verdade, O jogo flui demais, Ele tem um dinamismo muito grande, Essa parada do jogo, Ter essa parada multiplayer, Apesar de que eu não consegui explorar muito, Né, É, A parte de criar filhote, Botar pra vender no mercado, E tudo mais, Porque, Eu tentei, Inclusive, Mas demora muito, É uma parada, Né, De muito longo prazo e tal, Mas, Em sorte também, Porque não é só ser teu bem-estar absurdo, Que a galera vai ter filho, É uma questão de higiene, Também de infertilidade e tal, Mas, Enfim, Né, É, Isso aí tem um potencial absurdo, Tá, Tem um potencial absurdo mesmo, E eu acho que isso vai ser fenomenal, Mais pra frente, De ser explorado, Tá, Esses mercados aí, Essa parte multiplayer do jogo, De verdade, Então, Cara, Eu tenho grandes expectativas pro jogo, Que, Eles foram, Mais ou menos, Atendidas aqui, Tá, Parcialmente atendidas na beta, É, Tirando uns bugsão, E dá pra ver que o jogo não, Sabe quando você joga o jogo, E tem a sensação de fato, Que ele não tá completo? É o que eu tô sentindo, Jogando a beta, Mas é uma beta, Então, Né, Ok, Mas enfim, Vamos esperar até mês que vem então, Vamos ver como é que o jogo vai tá até lá, Certo? Eu espero, Eu acho que eles vão melhorar bastante, Pra falar a verdade pra vocês, Eu acho que eles tão ouvindo bastante a comunidade nessa beta, E, Enfim, Se eles conseguirem fazer pelo menos as mecânicas básicas do jogo funcionarem muito bem, Eu acho que já tem, É, Já vai ser um grande avanço, Tá, Sem muito, E deixar as coisas também um pouco mais claras, Né, O que que tá faltando, Se realmente seus, Se os seus funcionários não tão dando conta do recado, A carga de trabalho tá muito alta, Eles poderiam colocar algumas coisas pra você dar esse tipo de detecção, Mas enfim, Vou sair por aqui essa série, Muito obrigado a todo mundo que assistiu, A beta, A série da beta aqui do Planet Zoo, Foi fenomenal, Foi muito, Foi muito bom mesmo, Todo mundo que chega no canal aí por essa série, E acompanha as outras aí, Que vai começar também, Que o canal nunca para, E é isso aí meus senhores, Muito obrigado mesmo a todo mundo, Deixem aí nos comentários, Se vocês querem que eu faça uma série quando o jogo for lançado e tudo mais, E é isso aí, Muito obrigado, Até a próxima, Fui.